Quer comprar suas Actio Figures, Cliff Smith e SH Figures Artes? Deu uma passada na loja da Giovanelli Modelismo Você vai encontrar tudo lá sobre Cavaleiro Zodíaco Linha X, Linha 1.0, também tem Dragon Ball, SH Figures Artes Entre outras peças, tá bom? Não deixe passar na Giovanelli Modelismo Eles também são trabalhando pré-venda e encomenda, tá? Tem as abas aqui de pré-venda, promoções e encomendas Não deixe passar na Giovanelli Modelismo O link tá na descrição Fala galera, seja bem-vindo ao canal do Clothamil Revolution Não deixe de dar o seu like, se inscrever se você não é inscrito E deixar a sua opinião também, porque você ajuda o YouTube a recomendar mais esse vídeo E trazendo pra vocês o preview do Seiya de Pegasus V3X Cara, que figure, cofre certes, já tô fazendo a pré-venda Tá uma figure muito bonita, chamativa pra mim Uma das melhores faces do Seiya na versão X até o momento Eu ainda acho que a versão do Seiya Odin, Seiya Kamui e o Seiya V2 Brookings 1.0 São faces também muito bonitas Mas acho que fica pau a pau a do X com essas figuras aí pra mim Tá no top Cara, que figura bonita, armadura muito bem desenhada Vai eu tá utilizando as articulações novas Não é corpo metal X, mas quando eu falo articulações novas Você pode ver que a junção dos braços com o corpo Tem aquela articulação que é uma esferinha ali Uma bolinha ali Que tem nos corpos G3, né Então melhorou bastante, principalmente na da virilha também, tá Além disso, a Bandai manteve as faixas vermelhas no braço do Seiya Que muitas figuras dele não possuem, né Acho que o V2 Brookings 1.0 tem e o X não tem Armadura muito bem desenhada Não tá aquele peitoral grotesco igual tem no V2 As ombreiras não tão gigantescas como no V2 Tá as ombreiras menores, mais proporcionais à figura O cabelo extremamente bem desenhado Volumoso, muito bem desenhado Não sei por que a Bandai inverte o cabelo, né Porque no anime o cabelo é virado pra direita E aqui eles viraram pra esquerda, não sei por que isso Como é que seja, face neutra, tá linda, tá bonita Não tá bochechudo Ele virar essa face neutra Uma face de dentes errados Uma face dele com sorrisinho Cara, tá foda Uma face de expressão de ataque dele com a boquinha aberta E outra face também de expressão de ataque dele olhando pro lado Cara, tá uma figura sensacional Virar também a estátua de Atena Né, essa armadura de Atena Aquela estatuazinha, isso Óbvio que teria que vir E tá muito bonito O object Tá legal A pose dele do Meteoros Pegas também tá muito bacana As asas também Bastante Lembra bastante o anime, cara Tá uma das figuras Cara, tá show de bola Também vou fazer a pré-venda dessa figura Agora vamos aguardar os próximos lançamentos aí Como o nosso querido Shiryu Que eu acho que tem também Dá uma melhora O Yoga também Um pouquinho de melhora O Shun nem tanto E o Iki também Nem tanto, né Mas super ansioso Você vai lançar em maio de 2021 No valor de 9.900 ienes Isso dependendo do dia que você for ver o vídeo No caso você tá vendo de lançamento Tá em torno de uns 500 reais 500 a 600 reais Essa é a média do preço da fibra Vou fazer a pré-venda dele Vai lançar em maio de 2021 E eu acredito que a bandaia vai dar prosseguimento A essa figura aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado E fiquem com mais fotos Não deixe de dar o seu like E comentar Você comentando e deixando o seu like Você ajuda o YouTube A recomendar mais esse vídeo Beleza? Espero que vocês tenham gostado E fui! Beleza? 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 Beleza?